Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais do meu vídeo. Estive-se a dar as bolsas, para ser sincera. Eu não fiz um vídeo sexto, mas tive três testes naquela zona e não tive. Eu tinha filmado o vídeo e tinha editado, mas não cheguei a pôr porque... Eu não sei. Eu acho que é o tipo de caca. Basicamente, eu mostrava hoje o que tinha comprado em Lisboa. E este fogo está me chegando. Então, hoje eu vim fazer uma room tour de Natal. Não é que o meu quarto esteja muito festivo, mas... Eu gosto de ver room tours e espero que vocês também gostem, porque eu gosto. Então, vamos lá! Ok, quando entramos aqui, temos aqui no meu lado. Pronto. Aqui, não depende dos meus casacos. A minha casa de dia a dia tem tipo aquele... Uh! A minha mola. Ali tem a minha mola da escola. Aqui tem estes tapetes que estão por toda a minha quarta ali. Aqui tem uma mozinha de cabeceira. Que veio com um apartamento. Eu estou neste apartamento durante um ano. Portanto, não é meu. Eu odeio. Está todo tipo cheio dessas cenas. Este condor também é daqui. Ele dá bastante... Dá bastante... Por isso é que eu gosto dele. Depois tem aqui este... Com uns colates. Gavetas. Isto está tipo... Super, hiper mega desarrumado. Eu acho que a única que não está esta. Ah, está desarrumado. Random stuff ali. E roupa ali. Aqui é só a roupa. E este está mais ou menos. Roupa, roupa. So much. Não dá. E aqui tem random stuff. E uma almofada não sei porquê. This is my bed. I like her. So much. Eu costumo ter peluchos aqui. Só que eu não sei nem que eles estão. Provavelmente estão debaixo da cama. Então tenho o Rodolf. Comprei na Primark. Estas duas almofadas são... Espaço de casa. Depois tenho... Christmas lights. Because... You are so beautiful. E são da Primark também. O meu endredom, que está sem capa. É do... Borla. Depois tenho uma manta. Uma manta muito querida. E a da de Miquel. E pronto. Outro tapete. Depois tenho uma tomada. Fios para mim. A minha secretária é do... Do continente, I guess. Yeah. E o meu computador. Depois tenho a minha capa. Da escola. Um com dinheiro. Que a lampada sai e tudo. Yeah. Mas era a única branca que tinha. E eu queria branca para gravar vídeos. A window. Então... Aqui tenho... Popnotas. E aqui é... Uma caneta. Aqui eu sou a pôr... Lápis, canetas... E assim. O que dá quando se vir ao pé do mar. Já. Isto é só. E o mar é do outro lado. Aqui tem... A minha computadora com posse. Eu dou poucos notas. Um diário. Um caderno. Um caderno de música. Que está aqui. Um caderno do canal. E outro caderno de música. E uma agenda. Um placard de cortiça. Tenho aqui a minha Demi. Depois tenho esta cena. Tipo... Haul. Do Gatos Preto. Quando fui a Lisboa. O objeto do concerto. Dos Warner Public. O objeto de avião. E... O objeto de cinema. Dos Home and Games. Que fui com as amigas minhas. I miss them. Depois aqui tenho... O meu horário. Que é aquele... E depois aqui tenho o meu casaco. Demi. Montes de cartão. Aqui que... Eu normalmente gravo os vídeos. Aqui tenho um bom de lixo. Só isso para colocar o peixe. Minha restante. Que é tipo... Um... Oi. Tenho três caixas. Esta diz Merry Christmas. Esta diz um Burby. E esta é tipo penguins. Nexner. E uma rena. Diz Merry Christmas também. Que só tenho aqui. Este de Pai Natal. Super cute. Rap. Pai Natal. Conume. Pai Natal. Hervor de ser por aí. Do Espaço Casa. E estas caixas são do Gato Preto. Tem um espelho que foi do Ludborla. Também. Tenho livros. Da Cheryl. Que é minha opção. Favorita de livros. Tenho este... Postal de Be Brave. De... Feira de prenda. De Ons. I have... Um... Um meu copo de Starbucks. Uma caneca de renda. Uma capa. E... Uns fios. Depois tenho um copo. Da McDonald's. Com... Colinhas de águas. E tenho esta baleia. Um desgira feito de água. Aqui tenho... Caixas. Random stuff. Sacos. E jornais. E... Quase como é que tudo o que... É escondido. Vai para aqui. É escondido. E aqui também tenho... Não é senha. Isto. Aqui tenho que tenho... Estudos. E... Capas. E assim. Aqui tenho alguns... Livros. De... Quando eu era pequenina. Aqui estou aí. Depois tenho um porquinho. Catarina. A chata. Se estás a ver isto. Isto faz-me lembrar da tia. Um porquinho de Elieiro. Desde que era pequenina. E aqui tenho mais money. Aqui tenho... Dois perfumes. Da Alokiti. E da Modolfa. Uma noção. Como será um... Escova de cá a pele. E Alessos. Perfectos. E mais um. É um único que está tipo... Em boas condições. É Abelips de Pesco. E dois Maurices que eu usei. Prepe. Portões. E Elastos. E aqui... É a minha... É a minha... Pantinho preferida. Olha só. Isto... Também está tipo... Muito desarrumado. Hum... Aqui em cima... Lá... Tenho um copo de Starbucks de Natal. Este era da minha mãe. Depois tenho um... Hand sanitizer. Amigo de film. Thank you Paula. Hum... Dá luxo. Haha. E este é de... Ops... De... Island Margarita. Hum... Depois aqui tenho um livro da Saga. Porque ainda não acabei de ler. Isto é o mesmo fim. E depois tenho Marley e eu. Que falo de lembrar do Natal. Mas nunca ali. Depois tenho uma vela. Do IKEA. Isto também é do IKEA. Hum... Depois tenho tipo... A sessão na que fiz. E diz Merry Christmas. E depois em si com Bollywoods. Isto é do IKEA. Ai... E as baldas não sei de onde é. Isto é o meu carregador hotel e novo. Muito interessante de facto. E ai... Este é o meu quarto. E pronto pessoal. Foi esta a minha room tour. Room tour. 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 Eu espero que vocês tenham gostado. Põe um thumbs up se gostaram. Thumbs up se não gostaram. Não é mesmo? Não. Obrigada pelos prescritores. Somos quase 10 anos. Então tipo... Não sei como é que vocês gostam de mim. Eu sério sou muito chata. Siga-me no Twitter e no Instagram. Like na minha página de Facebook. I know. Tchau pessoal. Até ao próximo vídeo. Bye. Tchau.